Bem que eu gostaria, queridos, de compartilhar nessa noite, na íntegra, a palavra que foi ministrada ontem na igreja. Mas que palavra, hein? Que palavra! A qual trouxe restauração, cura, libertação, saímos dali radiante da nossa fé no culto de ontem. Mas eu quero aqui compartilhar um pedacinho com você. Queridos, o pastor estava dizendo que nesses dias, Satanás, sim, Satanás anda preocupado. Você já viu Satanás preocupado? Então, ele anda preocupado em roubar de nós algo precioso a qual Deus nos entregou. É algo muito precioso e Satanás está preocupado. Aí, ele usou o seguinte exemplo. Todos nós temos a internet em casa, né? Todo mundo tem a internet, tem ali um plano, que é onde você consegue se comunicar com seus familiares. Tem pessoas e empresários que fazem negócios, transações bancárias. E para a internet funcionar, queridos, tem que estar tudo 100%. Cabo, aparelho, você tem que estar com as suas contas em dia, não é verdade? Passou aí o abençoado do motoqueiro. Mas vamos continuar aqui. Então, queridos, tem que estar tudo em ordem. Até mesmo para você pedir uma pizza para o motoqueiro chegar na sua casa, pela internet, tem que estar tudo em ordem. Mas o que acontece, queridos, quando um caminhão passa na rua e rompe o fio? Ou até mesmo se uma conexão, ela sai do aparelho. O que acontece com a internet? Ela vai continuar funcionando? Não vai, né? Porque foi rompido a comunicação de uma conexão, no fio lá na rua. E a sua pizza que você pediu pelo aplicativo, às vezes não chega. Sabe por quê? Está rompido o fio. Então, para a internet funcionar 100%, para ter essa comunicação, ela tem que estar 100% conectada. Queridos, e na nossa vida não é diferente. Você sabia? O que Deus deixou de mais precioso para nós, filhos de Deus, foi a comunicação através da oração com Ele. E Satanás, sabendo disso, ele procura romper o fio. Procura romper essa comunicação que nós temos com o Pai. Através do pecado e através, queridos, do perdão. Quando nós não perdoamos o próximo. Quando nós não perdoamos as pessoas. Olha o que está escrito no livro de Marcos, capítulo 11, versículo 25. A palavra é bem clara, né? Eu vou ler novamente, pausado, para que você possa entender. Versículo 25. E quando estiver orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoar, também o vosso Pai Celestial, não vos perdoará as vossas ofensas. Queridos, a palavra de Deus, ela é muito clara. Ela é muito clara. Satanás, se ele consegue, de alguma forma, romper essa comunicação minha com Deus, pela falta de perdão, ele vai ter êxodo na minha vida. E quantas pessoas que nós conhecemos, que não conseguem perdoar a vida do próximo. E Deus não perdoa essas pessoas. Você leu comigo ali. Por isso, queridos, a importância de você se quebrantar perante a presença de Deus e perdoar a vida do teu irmão. Você perdoar a vida do próximo. Isso é muito importante. Queridos, se Jesus voltar hoje e você não perdoar a vida do teu próximo, nós não vamos subir. Se nós queremos que Deus ouça as nossas orações, nós temos que liberar perdão sobre a vida do próximo. Isso é o mandamento. Isso é o amor que Jesus deixou e morreu na cruz do Calvário por mim e por você. O perdão é a liberdade. O perdão é você viver livre. A falta de perdão te escraviza. A falta de perdão te traz raízes de amargura dentro do teu coração. E já foi comprovado pela ciência. Quando as pessoas não perdoam o próximo, elas ficam orgulhosas, ficam com raiva, ficam com ódio. E isso vai criando raiz de amargura dentro delas até gerar um câncer. E quantas pessoas morrem de câncer que você conhece? Muitas. Até mesmo gerando aí uma depressão no seu corpo. Queridos, então, libere perdão pela vida do próximo. Mas malaguez, não fui eu que errei, não fui eu que menti, não fui eu que traí, mas me humilharam. E eu não consigo. O perdão vem até aqui e eu não consigo perdoar a vida do próximo. Queridos, vamos deixar todo o orgulho que tem no nosso coração de lado. Eu sei que é difícil, eu sei que dói muitas vezes, eu sei que te faz chorar muitas vezes. Mas deixa tudo isso de lado e libere perdão para a vida do próximo. Porque quando você liberar perdão, você vai reatar a sua comunicação com Deus. E aí, Deus, ele vai ouvir as suas orações. Deus vai perdoar as suas ofensas. E você sabia que até mesmo eu não posso entregar uma oferta na igreja, eu não posso entregar uma oferta em uma casa de caridade se eu não perdoar a vida do meu irmão? Eu não posso, porque Deus não vai aceitar. Você vê quantas consequências a falta de perdão traz? São inúmeras, são muitas. Então, independente de quem tenha errado, libere o perdão sobre a vida do próximo. Cumpra com todo o amor esse mandamento de Cristo. E outro detalhe, queridos, muitas vezes nós pecamos e nós não recebemos no nosso coração o perdão que vem dos céus. Porque o acusador vem com as suas acusações. E nós temos que tomar posse desse perdão, para que nós podamos viver em liberdade. Amém? E eu quero fazer uma oração com você nessa noite. Eu quero te desafiar. Feche os seus olhos. Meu Pai, no nome de Jesus Cristo. Eu sei que esse é um de umas atitudes mais difíceis que nós temos aqui na Terra. Que é de liberar o perdão. Porque muitas vezes não fomos nós que erramos. Foi a pessoa. E nós deixamos que o orgulho, ele endureça o nosso coração. E nós não conseguimos liberar o perdão. Porque foi o outro que errou contra a gente. Mas a tua palavra, ela é amor. A tua palavra é libertadora. E a tua palavra diz, Pai, que quando nós conhecemos a verdade, ela nos liberta. E nós queremos viver essa liberdade. Queremos viver essa cura. Por isso, Pai, se alguma pessoa que fez algo de errado contra as nossas vidas, nós liberamos o perdão nessa noite no nome de Jesus. No nome de Jesus, meu Pai. Porque nós queremos reatar, nós queremos ligar, ter a restauração dessa comunicação contigo no nome de Jesus. Não queremos que Satanás venha roubar o que nós temos de mais precioso, que é a nossa comunicação, que é o nosso relacionamento, a nossa intimidade no nome de Jesus. Por isso, meu Pai, olha os seus filhos, olha as suas filhas que clamam nesse momento, juntamente comigo, fortalece, dá força a eles, para que eles possam liberar o perdão e viver a cura, a qual o Senhor trouxe através de Cristo Jesus na cruz do Calvário. É isso que eu te peço, para a honra e a glória do teu santo nome. Amém. Amém, queridos? Mantenha aí a sua conexão, para que você faça altos negócios na internet, para que muitas pizzas cheguem, como esse pessoal ainda pedindo. Beleza? Que Deus te abençoe e que você possa aí viver o perdão do Senhor na sua vida. Deixe aqui nos comentários a sua opinião em relação a esse assunto. Que Deus te abençoe. Até a próxima.